Vem a viajar até ao Minho pelo som das cordas do cavaquinho na companhia do Beato. Este é o primeiro encontro na freguesia do instrumento pai de outros modelos como a machete ou a braga. Um instrumento que encanta e os maus dos cidadãos que espanta. Temos uma associação desportiva aqui no bairro. Nos protocolos que temos com a junta de freguesia do Beato, temos várias iniciativas. Uma delas é este que foi, decidimos trazer ao Beato o primeiro encontro de cavaquinhos. Vamos ter aqui uma atuação de cinco grupos. Um grupo que vem do Lourissal. Um grupo da Casa do Povo de Correios. Um grupo da Casa dos Arcos Valdês. O próprio grupo de cavaquinhos do Beato. Nós vamos fazer isto porque aqui a população é mais envelhecida. E sendo isto um espaço muito agradável que temos aqui, decidimos fazer isto à tarde. E esperamos que a influência das pessoas seja, seja, que nos ajude a concretizar este evento. E mais uma vez queremos agradecer à junta de freguesia do Beato com o apoio que nos tem dado para a nossa associação. Bem, temos uma associação aqui da nossa freguesia que é os de Bava. É uma das mais recentes associações que temos aqui na freguesia. E eles têm promovido diversas iniciativas das quais esta é uma delas. E é o primeiro encontro que vamos ter com diversos grupos. E esperemos que vá correr bem aqui, que vá em conta daquilo que as pessoas pretendem. E comemos aqui uma tarde animada. Apesar dos cavaquinhos virem do Minho, foi muito interessante fazerem aqui no Beato. E porquê essa ideia? Bom, eles acabam por se disseminar um bocadinho por todo o país. Portanto, temos diversas casas do conselho e diversos grupos que atuam, não só no Minho, mas por todo o país. Portanto, foi uma ideia, portanto, realmente inédito, de fazermos este encontro aqui no Beato. Temos um pequeno grupo também dos nossos mais idosos que também tocam cavaquinho e estão em aprendizagem. Portanto, é juntar o útil ao agradável e pronto, vamos ver o que é que resulta. E já tocou cavaquinho? Não, não. Gostava, gostava. Mas não tenho mesmo habilidade nenhuma com essas coisas. E quem gostasse de experimentar, há a possibilidade de conseguir aprender? Sim, sim. Aqui na freguesia do Beato, mais precisamente na sede do Atomão da Madre Deus, junto da freguesia do Beato, está a dar o apoio e é a impulsionadora do grupo de cavaquinhos do Beato. Eu sei, eu sei que quem tem fluido mais essas coisas é as pessoas de mais idade, a chamada terceira idade. Mas é a verdade toda a gente, portanto, quem quiser, apareça. Neste momento, os mais idosos do projeto de gerações já estão a aprender. Portanto, quem sabe, poderemos abrir mais tarde uma escola também, temos pós mais novos e pós de meia idade, digamos assim, e para toda a gente, para toda a população, poderem também experimentar e ver se gostam e aprender a tocar. E qual é a mensagem que a freguesia do Beato quer passar com este encontro? Bom, a mensagem é que estamos abertos para muitas iniciativas e queremos continuar a ser uma freguesia dinâmica e dentro daquilo que são as nossas competências, queremos abranger o maior número possível de fregueses, das diversas sensibilidades e, portanto, diversos tipos de projetos diferentes uns dos outros, que é o caso deste. É a primeira vez. Vamos ver. A Mata da Madre Deus foi uma vez mais palco para entreter os lisboetas. Muita música e animação, com a cortesia da Junta de Freguesia do Beato. Um forte aplauso para os estudos jovens. Os estudos jovens, atenção!